Música Orun chega na delegacia, cena do episódio 376 de Zaret, vem conferir comigo, deixa seu like no vídeo Orun chega na delegacia, conduzido por dois policiais, Hira e Sali vem logo atrás Hira está desesperada, Orun para no meio do caminho e olha para ela e não consegue dizer nenhuma palavra Eles ficam por um momento olhando um para o outro, mas o policial já pede para Orun entrar Hira fica um pouco desesperada e Sali diz Senhora Hira, por favor, o senhor Orun será levado sobre custódia, depois que seu depoimento for obtido Eu gostaria que você fosse para casa como o senhor Orun quer, não há nada para fazer aqui Mas Hira não vai embora, ela fica esperando alguma notícia Enquanto isso ela começa a pensar nela e Orun, quando Orun fala para ela Eu quero que você me faça uma promessa Há uma coisa que você deve ter em mente, você é Hira de Mirami E não importa o que aconteça, você permanecerá firme Você me promete? E Hira promete para ele, dizendo que ficará firme Que permanecerá firme, não importa o que aconteça E Orun continua falando Amanhã não é o fim Temos tantos dias juntos Você sabe, as coisas podem mudar Essas preocupações ficarão para trás Todas as nossas preocupações desaparecerão E Hira responde para o seu amado, dizendo Eu desejo Isso é tudo o que eu quero Mas e se isso não acontecer? Orun responde Mesmo que os caminhos dividam Aqueles que estão unidos, de coração, serão inseparáveis Aconteça o que acontecer, encontraremos uma maneira de nos encontrar E Hira fica falando sozinha Estamos conectados de coração, pois somos inseparáveis E Hira seca as suas lágrimas e tenta ligar para no chá Porém, o telefone diz que a pessoa que você ligou não pode ser encontrada no momento Por favor, tente mais tarde E Hira insiste em ligar, porém, sem sucesso Ela fica preocupada e fica Oh meu Deus, onde eles estão? E a chefona Fifi chega na delegacia cheia de autoridade Ela olha para Hira e fala Como você pode deixá-lo se render? E Hira responde Ele não quis me ouvir Ele chamou a polícia sem me avisar Porém, a Fifi está muito irritada Ela fala para Hira Tudo o que você precisava fazer Era convencer o meu filho a desistir Mas você não conseguiu E então, a Fifi pergunta para Sally Onde estão os advogados de Orun? E ele fala Os advogados acabam de chegar Ele está acompanhando o processo Não se preocupe, senhora A Fifi também pergunta por no chá E Hira responde Eu acabei de ligar para ela Mas não consigo falar com ela E nem com meu irmão Provavelmente estão em algum lugar sem sinal Pois a última vez que conversamos Meu irmão disse a Orun que eles haviam perdido o Korkut Então não podemos conversar novamente E a Fifi também tenta ligar para no chá Mas o telefone ainda está desligado E então a Fifi dá a ordem para Sally Contatar os homens dele Para encontrarem no chá Para descobrir onde ela está O mais rápido possível Ela pede para marcar uma reunião Imediatamente com Orun E esse foi um breve resumo Da cena do episódio 376 De Azar E deixa seu like E deixa seu comentário aqui também E aí